DJ Jomerson e DJ Israel, a dupla top do forró romântico Já não sei o que faço, já tentei de tudo pra me confiar Quando eu acordo mal percebo, já estou pensando em você Será que isso tem uma cura? Quando é tarde vai ser o sol e a saudade vem me faz lembrar De como é bom sentir aquele seu olhar De longe já me proteger Será que todas as horas de um dia não me bastam pra te amar? Cada minuto que se passa eu sinto que as horas não vão dar Queria que um dia tivesse 37 horas E só mais uns minutos pra te amar e eternizar de vez a nossa história Seria um absurdo, só assim daria tempo pra viver Esse amor que nunca se contém em ter Um dia inteiro é muito pouco pra amar você DJ Jomerson e DJ Israel, a dupla top do forró romântico Apoio WTHCB Será que todas as horas de um dia não me bastam pra te amar? Cada minuto que se passa eu sinto que as horas não vão dar Queria que um dia tivesse 37 horas E só mais uns minutos pra te amar e eternizar de vez a nossa história Seria um absurdo, só assim daria tempo pra viver Esse amor que nunca se contém em ter Um dia inteiro é muito pouco pra amar você Queria que um dia tivesse 37 horas E só mais uns minutos pra te amar e eternizar de vez a nossa história Seria um absurdo, só assim daria tempo pra viver Esse amor que nunca se contém em ter Um dia inteiro é muito pouco pra amar você DJ Jomerson e DJ Israel, a dupla top do forró romântico Apoio WTHCB Jomerson e DJ Israel, a dupla top do forró romântico Jomerson e DJ Israel, a dupla top do forró romântico Jomerson e DJ Israel, a dupla top do forró romântico Jomerson e DJ Israel, a dupla top do forró romântico Jomerson e DJ Israel, a dupla top do forró romântico Jomerson e DJ Israel, a dupla top do forró romântico Jomerson e DJ Israel, a dupla top do forró romântico